As confirmadas que recebem As confirmadas que recebem As confirmadas que recebem As confirmadas que recebem Tchau. 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 Well, it's alright Nice, bad, nasty, or what? Well, it's okay Check this out, who do you think I am? Talking about a fool, I don't stand for that I'm a deaf dingo, I'm never alone I got my baggedy bag of cool, and that is so Deaf dynamic dames, don't panic Don't fall frantic or romantic What do you think about that? D-D-D, ours babes got bad Drop some flavor, go rock wine It's a nasty style And it feels so good, I know it should And it doesn't matter whether you say for good Indeed, indeed, that's the way we see it Chilling at the pit There's no need for explanation This is the new generation Well, it's okay, alright I can live with that It's okay, alright What do you think about that? It's okay, alright I can live with that It's okay, alright What do you think about that? That's right Stay with me, if you're ready to party Think about it, think about it, pumping heart it Work your body like I do it mine If you like to have it good, I say a good time If you wanna go before, pull it out of control You need to hold back, let it go, let it go 4, 3, 2, 1 That's the only one, turn it on Do you wanna wanna get close? Okay, now that's no obligation But an invitation Oh yeah, oh yeah, oh yeah No matter how you look, how you dress, how you feel I'm gonna jam from heaven to hell So now you know that's how it goes, that's how it flows Oh yeah, oh yeah, oh yeah I don't really ride on the tip of your nose So you better, better, better stay close Well, it's okay, alright I can live with that It's okay, alright What do you think about that? It's okay, alright I can live with that It's okay, alright What do you think about that? That's right Come on everybody, let your body move into the rhythm Come on everybody, let your body move into the rhythm Well, it's okay Well, it's alright Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Play me, play, 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 play me The dynamic game, don't play, don't stop fake 4, 3, 2, 1, 7, 4, 1, turn it up Well, it's okay, alright I can live with that It's okay, alright What do you think about that? It's okay, alright I can live with that It's okay, alright What do you think about that? It's okay, alright I can live with that It's okay, alright Música 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 Bê o seu ser, sim, bê Bê o seu ser, sim Música 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 Slay to the music Música Música Slave to the music Música 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 Take your time, find a way to control the line Let the record get into your mind Let it start to renovate Do it good, do it now and don't you wait I'm an addict, I don't give none Yes, I'm hooked up a music on the run If you want to be high, take your score and give me more Slay to the music! Slay to the music! I'm a party freak! And I really mean a freak! Every day of the week! I can't live my life without jamming That is why my life is so slamming I'll take you up to a place where you've never been Far away from home and then back again Get ready for this and get dressed Cause when you miss the boat you're gonna be stressed Yeah! 3, 2, 1 Count down and the party has begun Let's do it right now, let's go for it Cause I feel for you when I show for it S-T-A-Y-M-C If you wanna have fun you better call me Get down, get down to my town I mean town! Slay to the music! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Música Yes, I do Música 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 Eu quero você, agora e para sempre Então por que você faz isso? Eu me odeio você, agora que você está Eu não sou o tipo de garoto que você está falando com Eu só chamo para dizer que eu realmente amo você Você deveria ter pensado de isso antes E, girl, I do regret Every single word that I said The night is so empty without you And loneliness falling upon my mind I'm trying to touch you in my dreams My heart is crying, baby Oh, I need you Oh, I need you I'm waiting Every night time My nights have been so lonely since you've been gone I kiss you And hold you tight I dream about this feeling every night What I mean is, girl I really changed her I'd really love to believe you I swear to you I swear to you, I do I do Girl, I never make you blue The night is so empty without you And loneliness falling upon my mind I'm trying to touch you in my dreams My heart is crying, baby Oh, I need you Oh, I need you I really, I really, I really love you I really, I really, I really, I really love you Pretty, 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 pretty change now Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Give me an excuse, you wanna know I am what you need Do it with me In this world of me I can fill you up I can clear the rain I can be your dream Baby, share it with you I can make you scream Baby, baby, baby I can be your dream Coming to my flat soul Coming to my flat soul Set you free 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 Set it up Give it up Baby, feel it with me Do some love Make me feel good Give it to me We can get down the sea Tell me when it comes I can be there again I can make you my friend It will never be I can be there again Baby, baby, baby I can make you scream I can make you scream Come into my flat soul Coming to my flat soul Coming to my flat soul Coming to my flat soul Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Express to me, if you feel ecstasy This high is for you and me Gravity, energy, make me feel good So do it, and welcome to my planet soul Planet, 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 soul 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 As confirmadas de Serginho DJ 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 Serginho Bota pra dançar Pega o DJ 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 Oh, I don't believe I'm crazy for you Oh, I can't hold on I'm crazy for you Oh, I don't believe I'm crazy for you Oh, I can't resist You got to live, I need you so Do you love me, I want to know Every day, look in my way Every time, think in your mind I don't believe, I don't understand I'm so unhappy, I am alone I can't resist, I can't survive People just say to follow my way If you got to live, I want you to know I want you to know I want you to know that I'm crazy for you Crazy for you If you're good at me, I just like to say Would like to say That I love you, but I follow my way Follow my way I'm crazy for you Oh, I don't believe I'm crazy for you Oh, I can't hold on I'm crazy for you Oh, I don't believe I'm crazy for you Oh, I can't resist You got to go, I want you so My little baby, please change your mind Try to protect everything that you're mine I need you so I need you so crazy for you I don't believe, I don't understand I'm so unhappy, I am alone I can't resist, I can't survive People just say to follow my way If you got to live, I want you to know I want you to know I want you to know that I'm crazy for you Crazy for you If you could only, I'd just like to say Would like to say That I love you, but I follow my way Follow my way I'm crazy for you I'm crazy for you Oh, I don't believe I'm crazy for you Oh, I can't hold on I'm crazy for you Oh, I don't believe I'm crazy for you Oh, I can't resist Looking back at the times we had We used to be together, we were so glad But now it's over, and now it's gone And we don't try to get along You come and go, and life goes on And without you, babe, I can't go on Why don't you come and stay forever Enjoy your life, let's be together If you got to leave me, I want you to know I want you to know I want you to know that I'm crazy for you Crazy for you If you could only, I'd just like to say Would like to say That I love you But I follow my way I'm crazy for you Oh, I don't believe I'm crazy for you Oh, I can't hold on I'm crazy for you Oh, I don't believe I'm crazy for you Oh I can't resist, I'm crazy for you Oh I don't believe, I'm crazy for you Oh I can't hold on, I'm crazy for you Oh I don't believe, I'm crazy for you Oh I can't resist Oh I can't resist, I'm crazy for you Oh I can't resist 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 Oh I can notice A CIDADE NO BRASIL 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 ASDBADE NO BRASIL THING Stand by me, oh stand now, stand by me, stand by me If the sky that we're looking for should crumble and fall Or the mountains should crumble to the sea I won't cry, I won't cry, no I won't Share the tears just as long as you stand, stand by me So darling, darling, stand by me, oh stand now Stand by me, stand by me Whenever you're in trouble, won't you stand by me Ooh, stand by me, oh stand now Stand by me, stand by me Stand by me, oh stand now, stand by me Ah yeah! Bota pra dançar I know you're gonna dig this Okay, party people in the house Yeah, boy! Face! Quando você vem pra passar o fim de semana Eu fiz o insta, tudo bem Fez muduro com grana É que você ignora Tudo que eu faço Depois vai embora Diz até os nossos laços Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Dungudungu tacundum Dungudungu tacundum Dungudungu tacundurum Dungudungu tacunduru Quando você vem pra passar o fim de semana Eu fiz o insta, tudo bem Mesmo tudo com grana É que você ignora Tudo que eu faço Depois vai embora Desatando os nossos passos Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar É muita ousadia ter que percorrer O país inteiro pra achar você Mas tudo que eu faço tem um bom motivo Vem dar eu te amo, vem ficar comigo Tô alucinado pelo seu olhar Vou aonde vou até te encontrar Eu te amo demais Você é minha paz Faz amor gostoso de novo comigo Vai 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 Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar 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 Ok, party people in the house Yeah, boy Base, base, base B.J. Serginho B.J. Serginho B.J. Serginho MC Cidinho Estou pedindo clemência E pergunto por que tanta violência? Já que geram tantas mortes E ninguém se toca Me apresento, eu sou MC Doca Cidade de Deus é o maior barato E te pergunta, briga pra que? Pra que? Se você for lá uma vezinha só Você nunca mais vai esquecer Cidade de Deus é o maior, maior barato E te pergunta, pergunta, briga pra que? Pra que? Se você for lá uma vezinha só É Você nunca mais vai esquecer Canta com a gente Venho pedindo nesse rap É então liberdade, paz e amor no coração Divertindo É E a mimando Toda essa massa funkeira no salão Falamos da de Deus Pois é uma área defamada E viemos dar um alô A toda rapaziada Sem essa de inimigo Sem essa de alemão Vamos juntar as forças Pois somos irmãos Você Você briga no baile E eu te pergunto Por que tenho certeza? Tu não sabe responder Já que tem tantas mulheres aí dentro do salão Pare de brigar que não vale a pena não Vem que a gente Agora sim eu quero ver a união de todos morros de favelas Mas com amor no coração Quatro galeras que lutam até morrer Quem é? Funas, piedade, abolição é o eriri Aliança eterna que nunca vai ter fim Favela da playboy Purifica o camorim Por isso Pide-me a todos Pra brigar parar Não podemos esquecer Merck de Jacaré pra Guar Vem quem? Vem Gardena, Azul e Alto do Boa Vistão Vila, Sapê Daquara e Cabeção Chamo quem? Chamo a galera Da Ipaz e da Barão Pra vim cantar Com a gente esse refrão Canta então, vamo lá! Cidade de Deus é o maior, maior barato E te pergunta, pergunta, brigar pra quê? Pra quê? Se você for lá uma vezinha só É, você nunca mais vai esquecer Vamo lá! Cidade de Deus é o maior, maior barato E te pergunta, pergunta, brigar pra quê? Pra quê? Se você for lá uma vezinha só É, você nunca mais vai esquecer Canta com a gente! Morro do Borel Caixa d'água, boi o ná Não podemos esquecer A torcida jovem flá Urubo, Santa Maria, Rocinha, Tabajara Sete e sete, o Campim, Pombal, Fubá Que beleza! Morro da Chacrinha, Jorge, Turco, Paz Quem quer Nova Brasília, Nova Holanda e Jacaré? Mando um alô pro Galerão de Osvaldo Cruz A cara e pedra do B e Santa Cruz De ver tanta violência, meu coração até dói Mando um alô pro Galerão de Niterói Alô segurança, vamos conscientizar Em vez de botar pra fora, vocês querem espancar Mas não é por causa disso que vamos se revoltar Então vamos esse refrão cantar Vamo lá! Cisade de Deus é o maior, maior barato E te pergunta, pergunta, a brigar pra quê? Pra quê? Se você for lá uma vezinha só É, você nunca mais vai esquecer Até mulher agora vai pro baile pra brigar Desse jeito onde nós vamos parar E nos baile de hoje em dia ninguém mais tá namorando A nossa juventude só vive brigando E lá vou eu, sou o MC Cidinho Estou pedindo clemência E pergunto por que tanta violência É, já que geram tantas mortes E ninguém se toca Me apresento, eu sou o MC Doca Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá galera, parem de brigar Por favor amigos, parem pra pensar Quero ouvir Paz, justiça, liberdade Muita fé em Deus, esse é o rap Da cidade de Deus, canta então Cidade de Deus é o maior, maior barato E te pergunta, pergunta, a brigar pra quê? Pra quê? Se você for lá uma vezinha só É, você nunca mais vai esquecer Cidade de Deus é, você nunca mais vai esquecer Mas se você for lá uma vezinha só É, você nunca mais vai esquecer Foi num baile, foi que o baile do Borel Que conheci alguém com a boca de mel Foi, foi, uma morena linda Foi um avião Só de pensar já mexe com meu coração E eu já não aguento mais e vou falar o que é É que eu pretendo que seja minha mulher Paz, escute meu amor no que eu vou falar Eu tenho tanto pra poder te dar Te dar, te dar Te darei carinho, te darei valor Eu vou te dar ternura e o meu amor Eu vou te dar mil beijos e muitos abraços Estar contigo e seguir sempre seus passos Já dominou meu coração Amo você, minha paixão Quero passar onde estiver Só pra te ver, linda mulher Quero ouvir, vamo lá Te quero, meu amor Pra sempre eu vou te amar Eu vou te conquistar Te namorar, é, te namorar Quero ouvir, vamo lá Te quero, meu amor Meu amor Pra sempre eu vou te amar Eu vou te conquistar Te namorar Foi Foi no dia lindo, lindo como o céu Que conheci alguém com a boca de mel E eu Ainda não sei de onde ela é De uma coisa eu sei que É uma linda mulher E vou Vou mandar um alô para os banqueiros Negões Falei com isso Não somos alemãs Massa banqueira Pra que brigar Parei que essas brigas E vamos todos se ligar Esqueçam tudo E olhem no céu Vê se está um bom tempinho Pro baile do vorel Te quero, meu amor Pra sempre eu vou te amar Eu vou te conquistar Te namorar, é, te namorar Quero ouvir, vamo lá Te quero, meu amor Meu amor Pra sempre eu vou te amar Eu vou te conquistar Te namorar Foi Foi no baile funk que eu te conheci Não foi no country E nem no college Não, não, é Foi no dia lindo Igual ao céu Na quadra da Unido No borel Well, well Com fé e muita garra Eu irei lutar E um dia eu irei te conquistar Esse dia chegará Eu vou poder te namorar E te abraçar E te abraçar E te beijar E depois poder casar Quero ouvir, vamo lá Te quero, meu amor Pra sempre eu vou te amar Eu vou te conquistar Te namorar É, te namorar Quero ouvir, vamo lá Te quero, meu amor Meu amor Pra sempre eu vou te amar Eu vou te conquistar Eu vou te conquistar A alta e a playboy E todas as galera linda lá de Niterói Vai Moreira e o Catrambi E a vila Kennedy Estrada da posse Guarda-card É, guarda-card Quero ouvir, vamo lá Morro do amor Ei, 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 ei Barro e a gamba Salgueiro e o Turano E o Arara É, e o Arara Quero ouvir, vamo lá Ilha do Fundão, Fundão Andara e Pavão Mangueiro e o Tuiti E o Mineirão É, e o Mineirão Quero ouvir, vamo lá A linha e a de Deus De Deus Manguinho e Caxias Ha, ha E o baile demorou Para balar É, para balar Te quero, meu amor Meu amor Pra sempre eu vou te amar Ha, ha Eu vou te conquistar Te namorar É, te namorar Quero ouvir, vamo lá Te quero, meu amor Meu amor Pra sempre vou te amar Ha, ha Eu vou te conquistar Te namorar Vou te namorar Iê Te quero, meu amor Meu amor Pra sempre vou te amar Ha, ha Eu vou te conquistar Te namorar Te namorar Quero ouvir, quero ouvir Quero ouvir, quero ouvir Te quero, meu amor Beijo, meu amor Beijo, meu amor Beijo, meu amor Eu vou te amar Todo mundo aqui vai dançar Eu vou te conquistar Aiteiro, 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 aiteiro Toca o negócio, toca o negócio, toca o negócio, toca o negócio aí Um beijo ainda Aiteiro, 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 aiteiro I wanna tell you Todo mundo aqui, todo, todo, todo mundo aqui vai dançar, 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 dançar Caiteiro, toca um negócio aí 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 Eu puxei o bonde O funk predomina em qualquer morro que chegar Outro dia eu fui lá pro baile do Andaraí Me perdi do bonde Fui parar lá no Saci Pulei de um pé só Parei lá no Boa Vistão E curti a noite com o rap do Pirão E eu tô lelê E eu tô lalá Se liga vai na minha que você vai se amarrar E eu tô lelê E eu tô lalá O funk predomina em qualquer morro que chegar Bote a mão na mente amigo E pare pra pensar E o funk é lindo E o funk é lindo E o funk é lindo Uma arte pra dançar E o funk é lindo Eu puxei o bonde Eu puxei o bonde da Rocinha até Rambu Eu puxei o bonde para a Chacara do Céu Eu puxei o bonde do Pavão até o Morel E eu tô lelê E eu tô lalá Se liga vai na minha que você vai se amarrar E eu tô lelê E eu tô lalá O funk predomina em qualquer morro que chegar Hoje estou feliz Com muita paz no coração Tendo essa galera Dando ideia de montão Chega de empurrada Amigo violência não Nosso lema é Empolgação pra empolgação E eu tô lelê E eu tô lalá Se liga vai na minha que você vai se amarrar E eu tô lelê E eu tô lalá O funk predomina em qualquer morro que chegar Chega de pistola 38 e HK Largue tudo isso Amigo e venha aqui dançar Grite sempre forte Bicho violência não E a galera unida Entra em fora do salão E eu tô lelê E eu tô lalá E eu tô lalá Se liga vai na minha que você vai se amarrar E eu tô lelê E eu tô lalá O funk predomina em qualquer morro que chegar Eu puxei o bonde Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Bota pra dançar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.